Bem pessoal do Blogout, eu sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai falar dos carros mais esperados deste ano aqui no Brasil e com essa pandemia, com o Covid-19, teve um pequeno atraso aí, mas que deve chegar agora no segundo semestre. Eu estou falando do novo geração do Peugeot 208. Ele foi redesenhado a partir do zero. O Peugeot 208 é sem dúvida um dos modelos mais atraentes do segmento. É mais do que apenas um rostinho bonito, pois o hatchback subcompacto passou por mudanças profundas. O novo Peugeot 208 segue o elegante Fastback 508, quando se trata do design exterior. Seu antecessor já era bastante elegante, mas dá um passo adiante e acrescenta sofisticação herdada do modelo principal da empresa. Na Europa, o 208 vem equipado com faróis de LED. Por aqui, pode acontecer isso somente nas versões mais topo de linha. Estão disponíveis rodas de até 17 polegadas de tamanho, além de um teto preto para contrastar com a cor da pintura da carroceria. Várias melhorias foram feitas no interior, onde o Peugeot 208 usa o fantástico iCockpit da empresa, fazendo com que alguns dos seus rivais pareçam antigos. Montado no alto, o cluster de instrumentos digitais é complementado por uma tela sensível ao toque disponível nos tamanhos de 5, 7 e 10 polegadas, dependendo da versão. A maioria dos controles foi integrada ao sistema de infotainment. Portanto, os botões e interruptores físicos foram reduzidos ao mínimo. As superfícies pretas brilhantes são combinadas com detalhes em fibra de carbono fake. Enquanto o volante esportivo, com áreas superiores e inferiores planas, pode fazer com que você pense que esteja dentro de um carro de corrida. A mudança da antiga plataforma PF1 para a nova plataforma modular comum, a CMP, permitiu aos engenheiros da Peugeot retirassem 30 kg do peso e, ao mesmo tempo, melhorassem a aerodinâmica. Na Europa, o 208 vem equipado com um motor a gasolina turbo de 3 cilindros e 1,2 litros. A unidade a gasolina será oferecida com 75 cavalos de potência e um câmbio manual de 5 marchas, seguida de uma versão de 100 cavalos com um câmbio manual de 6 marchas ou automático de 8. E é uma configuração mais esportiva de 130 cavalos com um câmbio automático também de 8 velocidades. Por aqui, nas versões intermediárias e de topo, deverá manter o atual e bom motor 4 cilindros 1.6 flex de 116 cavalos com gasolina e 118 cavalos com etanol e 16,1 kgfm de torque. Mas especula-se que a marca esteja fazendo umas pequenas adaptações para o motor ter uma potência um pouco maior. Ele deverá ser associado a um câmbio manual de 5 marchas ou um automático de 6 velocidades da AISIN. O atual motor 3 cilindros 1.2 aspirado de 84 cavalos com gasolina e 90 com etanol, que impressiona pelo baixo consumo, virá com um câmbio manual de 5 marchas e seguirá equipado às versões mais baratas do hatch. O novo modelo Peugeot 208 será fabricado em El Palomar, na Argentina, na fábrica da PSA na Argentina. Na Europa, a Peugeot também lançou o E208, totalmente elétrico, com 136 cavalos e um torque instantâneo de 26,6 kgfm, que faz o modelo atingir de 0 a 100 km por hora em 8,1 segundos no modo esportivo. Como alternativa, existe um modo normal para o uso diário e um modo econômico quando se deseja maximizar a eficiência para obter o maior alcance possível. Na Europa, as versões do 208 são Access, Active, Alure, GT Line, GT e mais o E208. Por aqui, ainda não se sabe quais serão as versões. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, é só perguntar que a gente responde sempre. E se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, clica, se inscreve. Se você já é inscrito, dá o nosso like aí para a gente, para fortalecer o canal. Valeu, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo do Blogalto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto